O teatro na escola é muito importante, porque não são todas as nossas crianças que têm a oportunidade de ter o acesso, de ir ao teatro. Então, trazer o teatro para a escola é uma ação extremamente importante, porque nós conseguimos ensinar valores, princípios, uma ferramenta tão importante como essa. Obrigada.